O último filme do ator Philip Hoffman estreia este verão. O Homem Mais Procurado baseia-se num romance de John McCarré. A personagem principal é um homem de origem xexena e russa, torturado quase até à morte. Um dia surge na comunidade islâmica de Berlim para reclamar uma herança, a fortuna do pai obtida de forma pouco limpa. Em Nova Iorque, o elenco prestou homenagem ao ator norte-americano falecido no início do ano. Ele é um dos maiores atores da história do cinema. É uma grande perda e este filme é mais uma grande proeza. Ele era um ator incrível, entre os melhores. Trabalhámos juntos há alguns anos num pequeno projeto para a HBO. Queríamos fazer algo forte e tivemos essa oportunidade. Sinto-me abençoada por ter trabalhado com ele. E nós finalmente tivemos que fazer isso. Ficou orgulhoso de ter trabalhado com ele. Michael Axelrod, eu não sei... Esse banker, nós sabemos o que Karpov quer de ele? Não, e se nós movemos contra ele agora, a chance é que nunca irá. Eu acho que ele sabe o que ele está fazendo, Otto. Talvez você deixe ele continuar com isso. Você tem 72 horas para trazer esse assunto para a resolução. A atriz Rachel McAdams elogiou o trabalho do realizador Anton Corbain. O Anton é uma pessoa muito divertida. Ele cria um ambiente ligeiro e divertido. Tirava fotografias enquanto nós trabalhávamos. Abria-nos novas perspectivas quando tínhamos tendência para ficar fechados numa cena. E ele era capaz de expandir as coisas todos os dias. O homem mais procurado chega às salas de cinema portuguesas a 7 de agosto. Ele tem muitos amigos aqui em Berlim. O que é a sua parte? O homem é tolerante e engajado com o Oeste. Mas todo homem bom tem um pouco de ruim, não é? E no caso de Abdullah, esse pequeno de um pouco pode te matar. Nós temos três horas para apreender a Abdullah e fazer-lhe horas.